A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Você tá falando da Blood Mary? Desde quando você começou a acreditar em lendas urbanas? Leia isso. Hã? Misterioso e macabro assassinato de uma jovem estudante? Será essa maldição da Blood Mary? Isso é estúpido, você não pode estar levando isso a sério, esses artigos aí de tabloide? Os olhos da vítima foram completamente arrancados, e todos os tipos de materiais refletores no banheiro estavam cobertos totalmente com fitas. E o que a polícia acha? Ataque cardíaco. A vítima arrancou seus próprios olhos no estado de delírio. Então já tá resolvido. Mas, existem muitas similaridades com a lenda da Blood Mary. Vale a pena investigar. Tá bom então, já que você tá dizendo, bom que em Stanford a gente já tem alguém pra nos guiar. Não. Não vamos trazer Sam. Ele saiu por vontade própria porque estava querendo viver uma vida normal. Ele não faz mais parte do nosso mundo. Mas por que você não forçou ele a ficar aqui com a gente? E o que você tá fazendo? Ah, vamos lá pai, deixa eu dirigir pelo menos uma vez. Não com esse jeito que você dirige, eu não quero acabar com todo meu carro. Droga. Posso sentar aqui? Claro, fica à vontade. Valeu. Você tá sempre sozinho, né? Você tá sempre sozinho, sentado no fundo da sala de aula. E você é? Você não se lembra? Nós estamos na mesma sala. Ah, me perdoe. Eu, eu... Ah? Meu nome é Jéssica. Jéssica Moore. Eu sou o Sam. Você é no Winchester. Então, por que você tá sempre sozinho, Sam? Por que você tá sempre sozinho, Sam? Não tem amigos? Digamos que eu não sou tão acostumado a ficar próximo de pessoas. Não se sente só? Olha, desculpa, mas por que você tá me perguntando isso? Quer dizer, não é da sua conta. Me desculpe. Tudo bem. Bom, agora você sabe. Eu sou sempre desse jeito. Meu pai, meu irmão e eu não temos residência fixa. Então, a gente tá sempre mudando de um lugar pro outro. Aí, eu não sei muito como ficar amigo das pessoas, sabe? E também... E também... Meu pai sempre disse pra eu ficar meio na encolha e não me envolver muito com as pessoas. Quer ser meu amigo? Não sei. Posso te perguntar uma coisa? Você sabe sobre o caso de Evelyn Somers, não é? Você ouviu alguma coisa sobre ela estar com medo? Ou se, possivelmente, ela também está amaldiçoada? Qualquer coisa se encebe, tá bom? Sam, espere! Sam!